Salvações, incríveis campeões, salvações a todos os pais encarregados de educação. Meu nome é Jair Louros, professor de educação visual. Estou aqui para apresentar uma exposição sobre pintura, de cem, mas no momento vou apresentar primeiro a exposição de pintura, um trabalho que resultou de uma longa caminhada com os alunos não da temática de pintura, de desenho, mas no momento vou falar também da pintura, depois vamos ver, são duas tratas de duas unidades em que tivemos de tratar durante o primeiro trimestre e que culminou com este trabalho que vou apresentar. Referi-me que sou um professor de esternando caderno de céu, trabalhei com esses meninos e gostei bastante, pois eu pude ver os sobrinhos, os nossos, quando começavam a trabalhar nessa unidade temática de pintura. Nós sabemos que a pintura mexe com qualquer indivíduo, não só com os alunos. O primeiro contato que eles tiveram com as cores, eu decidi que eles tiveram, trarem bons resultados nos trabalhos práticos. Primeiro, vou apresentar, que é o trabalho do menino Ciclo, eu e o aluno da 6ª classe, 6ª B, 6ª sonhado. Bem, vai acontecer uma situação, vai acontecer uma situação de quadros que foram assinados, não foram assinados, então eu sou o povo nomeado que os quadros que foram assinados. Após teram que foram assinados, então não vou conseguir identificar, mas no meio que vieram em casa, estando com os meninos, eles vão ter que conhecer as suas obras, eles o fizeram, então vão ter identificado só observando os quadros. Este quadro também é de uma dona da 6ª classe, agora com o nome, no ciclo aqui identificado, nos tem identificado, mas eu estou a tradução com a dona da 6ª classe, e temos aqui também, são desenhos, é uma pintura de uma sabana, nesse caso. É por isso que o aluno acabou explorando essas cores, as cores vermelhas, são cores quentes, e as cores neutras. No explorador das cores é assim, conforme podemos perceber, temos aqui o negro que tem no meu prédio, e a cor quente que é o vermelho, remédio de gente é de uma sabana, não podemos perceber, percebe-se que não temos folhas aqui, então, remédio de gente é de uma natureza boa também, o mesmo poderificado desses quadros. Em seguida, vamos também perceber, o quadro também não está assinado, se calhar por trás da tela, não se percebe do lado é o típico da obra e a identidade, a pessoa que pintou, mas podemos perceber aqui também, que trata-se de uma paisagem, só que aqui, isso produz-se quase de duas cores, o que não podemos perceber aqui, aqui temos a cor neutra e as cores quentes, só as duas cores neutras, agora eu espero que as duas cores neutras, o branco e o preto, como não sabemos, são cores neutras, então fazem parte das cores neutras, e em seguida vamos ter o árbitro do menino Arnaldo, Arnaldo é um menino da 7ª D, é um menino que gostei bastante, trabalhar por ele, pois eu senti a entrega dele, na atualidade, na atualidade de uma artística de cor e pintura, ele explorou várias cores, várias técnicas, de referir que esta é uma primeira tela do menino Arnaldo, ele trabalhou primeiro com uma tela, depois eu acordei, a abandonar, a trabalhar com esta tela, eu percebi que esta cidade vem com a natureza, com a arte, está percebendo? De seguida, temos mais uma tela, não sei verificar, mas eu gostei, parece que é um símbolo, de desenho de imagens, o aluno que trouxe esta tela, envolveu os colegas, porque reconheceram o primeiro, que para mim se me preocupou muito, porque ela conseguiu trazer aquilo que era o realismo, aquilo que era, daquilo que ela queria expressar, ela conseguiu trazer aquilo, e os alunos, me olharam neste quadro, perceberam o primeiro. este aqui também é uma obra que tentei perceber da própria adulta, majoramente pela minha própria interpretação, percebi que aqui queria identificá-las estrelas, e este aqui é o, então a menina acabou comportado também, é uma obra de uma menina, se eu não me recordo se é da sexta ou da sexta classe, não está afinal também, esta é a obra da Tessio, é uma menina da sexta A, a sexta P, mas foi ela, uma menina super talentosa, super talentosa, gostei bastante, porque ela escolhou uma técnica diferente, estou a falar de material, o que difere o material da pintura, nós podemos ter diferentes formas de aplicar as tintas, podemos ter diferentes técnicas, dependendo do material que vamos usar, então ela usou uma técnica, uma tinta não muito fácil de se trabalhar, mas ela conseguiu também trabalhar com essa tinta, e aqui também temos a obra de Gerardo, de minha Gerardo, da Sérgio Manoate, ela trabalhou com a noite, trabalhou com a noite, ela queria representar uma paisagem noturna, no princípio ela teve dificuldades, chegou o momento em que ela queria desistir da obra, porque ela disse que tinha muito emprego, ela também insistiu a ela, porque eu gostei da obra em particular, e alguns colegas também gostaram de gostar, da obra dela, é uma coisa que muitos tentam expressar, quer dizer, é uma paisagem noturna, mas tem tido muita dificuldade. De seguida, eu imagino a obra, não foi concluído, não foi concluído, estava ainda no processo, o aluno estava a trabalhar, quando o menino não arrona, o arrona não conseguiu recolher a obra, há alguém pode questionar o aluno, porque é que estão aqui obras que não foram concluídas. A ideia de exposição não é só trazer o trabalho final, trazer também os processos. A exposição é para expor aquilo que foi, dado o aluno, aquilo que a pessoa não fez. Se a pessoa não fez, nós vamos perceber, porque a obra vai, ou não vai ter a obra, se fecha até um certo ponto, nós vamos perceber. Certo? Então, de seguida, de seguida, temos a obra da menina Lara, lá da tomadeira, ela também trabalhou com a natureza moda, e, seriedade tem que trabalhar com a cor preta, que não é fácil, dá um grande desafio, quando um menino consegue trabalhar com as cores neutras, um aluno trabalha com as cores neutras, isso já é um grande passo, um grande avanço, no mundo artístico. De seguida, temos mais uma obra, e não sei edificar, mas, também, um processo, não disse, vale a pena trazer aqui, para quem também possa perceber, afinal de contas, o que eu estava lá fazendo, e depois resulta nisso, porque a expressão, é consequência do trabalho, não se faz, a ideia de expressão, sem se trabalhar antes, a expressão resulta, em futuro do trabalho, é por isso que a escola, sentiu a necessidade, de expor, esses trabalhos dos domínios, por consequência, do trabalho que eles vieram fazer, durante o trimestre, e isso é muito mais, para poder incentivar, aqueles que não querem, para mandar, ou aqueles que não puderam, e também, para incentivar, os pais, e os próprios adultos, que conseguiram, trazer o material, a não desistir, a terem mais força, a terem mais atenção, a trazer o material, é a humanidade deles, que os adultos, produzem com o material, que eles adquirem, então, aí, todos, se tem que me diversidade, de expor-me dos seus trabalhos, este é mais um trabalho também, é o mesmo que pode-se estar, a se questionar, porque é que os trabalhos, tem quase a mesma linha, em que é um trabalho escolar, então, eles têm que ter, têm que ter as mesmas, habilidades, em uma primeira fase, têm que ter as mesmas técnicas, porque, esses são as, fazer paisagem, não é assim tão fácil, mas, eu acho que, é até, é a forma de, é, envolver o aluno, em pouco tempo, vamos ver, é uma forma de envolver, o aluno em pouco tempo, porque a paisagem, tem aquela variação, de cores, então, cores vivas, e daí e diante. É, de seguida, temos mais, uma obra, é, e o Marlon, acertou a peito, ele está, a representar, com uma paisagem também, com, algumas cores neutras, são as duas cores neutras, e os outros, como podemos perceber, aqui temos, a cor branca, e a cor preta, e algumas cores quentes, até aqui, só temos, 20 cores quentes, até aqui, este aqui, é de Stefano, Stefano, é da sétima série, é um menino, é, foi preguiçoso, eu queria assim, ele foi preguiçoso, ele primeiro, ele colocou, trazer a tela, e quando trouxe a tela, levou um tempo, para poder, começar a trabalhar, ele trouxe a tela, trabalhou um dia, depois, nunca mais, não foi para trabalhar, que é preguiçoso, esta aqui, que é mais de madeira, também, fala de natureza moda, aqui também, paisagem retorna, é, de seguida, temos, a obra de, Elíria, Elíria, é da Sérgio Manrique, é uma menina, que eu gosto muito, de trabalhar com ela, ela também, gosta de pintar, ela destintente, o artista, isso é uma vantagem, e tem incentivado, muito a ela, então, eu gosto, de trabalhar com ela, e ela trabalha com material, bem diferente, do material dos outros, material difícil de trabalhar, ela traz tintas, tintas de óleo, que não é fácil, não é fácil trabalhar com o tintor óleo, são tintas de extrema qualidade, então, tintas de qualidade, na pintura, para quem não sabe, tintas com mais qualidade, são as tintas que mais, de outra parte, se trabalhar, em seguida, temos, mas, uma paisagem, uma paisagem, uma paisagem, uma paisagem, noturna, não sei, identificada, aqui também, não sei, identificada, mas, eu acho que, para a pena falar, desse trabalho também, é um trabalho, que usou, titas, usou titas, titas muito difíceis de trabalhar, são titas de óleo, eu creio que, quando eu tenho que conhecer a obra, porque, não, não, é uma obra única, não se confunde com nenhuma obra, de seguida, vou mostrar, esta obra, da Kiara, Kiara, com a menina da 7ª C, ela também, foi preguiçosa, mas, quando estávamos, já terminado, essa unidade, temática de pintura, ela mostrou interesse, até nos últimos dias, ela começou a mostrar interesse, tanto que foi, pressionada em casa, para poder, comprar a tela, para ela, quando ela trabalhar, quando viu os colegas, quando viu os trabalhos, que os colegas, estavam a produzir, ela ficou, encantadíssima, daí, teve até a tarde, e não conseguiu terminar, de seguida, temos, a obra da Magali, Magali, que é uma menina da 7ª B, é uma menina, super tarifosa também, explorou, as cores neutras, o que não é fácil, como já tem de centro, não é fácil, para dar para os colegas, é uma paisagem noturna, e moda, também, em seguida, temos, mais uma obra, que parece, obra de Apolinari, Apolinari, da 7ª D, ele trabalhou, também, com a natureza noturna, a natureza moda, de seguida, temos, mais uma obra, que não chace nada, que não está identificada, mas, a explicação é a mesma, já que tem, não é mesmo a linha, as obras, então, acho que, não é a necessidade, da possibilidade, de seguida, vamos ter, uma obra, do menino, Wayne, Wayne, é um menino, é um Winnie, é uma menina, Winnie, da 6ª C, agora, estamos a tratar, já de cores, finhas, de tránsito, monta a linhagem, são cores, que, eu, em particular, gosto muito de trabalhar, com elas, pois, para as pessoas, para as pessoas, se, 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 de frescor, foram todos, sabemos, algumas pessoas sabem, há uma vez que aprofundávamos, todas as cores, sabem, e as cores, frias, são as que, para a receita, ou se, são de frescor, é, temos, o azul, temos, o verde, e, é uma, é uma coisa a ver, está claro, é uma coisa a ver, de seguida, temos, é, mais, um trabalho, da sétima, sétima cara, é, parece, é um índice, não sei, é que é ruim, que é ruim, o nível da sétima cara, é um índice, espetalicoso também, é, eu servi muito por ele, porque ele não, não trazia o material adequado, para as telas, mas, eu servi, a força de vontade, que ele tinha, para, trabalhar, nessa, nessa, nessa temática, ele, acabou, se esforçando, se esforçando, eu, eu, também, na verdade, eu, 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 tivesse, eu, eu, manteiga, mais adequado, eu, 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 Porque isso para mim já é bastante. Em seguida temos mais uma terra. Agora estamos nessa coisa de cores espirituais, naturezas vivas. Esta terra não está identificada, mas ela fala possível. Uma coisa viva, uma paisagem. Aqui também, mesma situação. Mesma situação, não são assinadas. Então, não tem muito a retornar. Essa também. É uma obra novo em Poeira. Um dos alunos não está assinado também. Esta obra é de uma menina de sexta classe. É Cainá. Cainá trabalhou em todas as técnicas. Técnicas de paisagem. Esse exercício ficou junto no meu tempo. Depois foi criado esse trabalho da menina. Esta. Ela disse. Professor, eu já sou capaz. Não fui fazer esse trabalho. Trabalhou sozinho. Trabalhou sozinho. Sem ajuda de ninguém. Então, apresentou um trabalho. Sentiu que valeu. Valeu a pena. Para ajudar o trabalho também. Para que os pais viessem. Toda a escola viesse também. Para tirar isso com os colegas. De seguida. Temos uma menina. Essa aqui é uma menina. É Aula. 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 Aula Chantel. Uma menina da turma A. Sexta classe. É uma menina que. Gostei muito. Trabalhar com ela também. Pois. Ela é muito atrevida. Eu gostei porque. Ela não. Não sentia medo. Quando pegava o pincel. Menteia. Jogava as tintas. Sempre assim. Então. Eu gostei. Eu gostei da vontade dela. Ela. Não tinha aquela coisa. Que. Alguns pedidos. No primeiro montante. Com as tintas. Tem que ser. Jogar as tintas. Ela. Se entregou. A pintora. Se entregou. Simplesmente. Então. Puxei. Este. É o quadro. Da. 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 Do las. Que. Eu. Da. Da. Do las. Um. Doen tablo. Doenna Eu. A tour. Não deste ano no passado, mas se me falasse, daria a pena apresentar também. Os alunos já estão, um aluno deste, o autor desta obra já está na hora, não está no passo. Esta é uma tela do menino, não assumiu o nome, mas eu me recordo do menino só, já não vejo o nome. Mas é uma obra também, é super interessante, o menino quase que desistia da obra, quase que desistia, porque ele queria primeiro fazer uma paisagem moda, ele queria usar as cores químicos, mas depois ele acabou sentindo necessidade de usar as cores frias para a sua obra. Parece que ia acabar com as cores químicos, ele era concluído, então ele teve a ideia de mudar de paisagem para paisagem, então ele mudou para as cores frias, e saiu uma coisa super interessante, super interessante. Eu, particularmente, gostei. Esta é uma última obra, a menina assidou da turma, dessa que eu matei, da Daniel Chambola. Foi um menino da Daniel Chambola. Já mas foi um material não muito adequado, mas eu gostei da sua vontade, da sua vontade, embora tenha uma tela pequena, mas ele fez alguma coisa. Eu acredito que se tivesse um material mais adequado, teria feito um trabalho mais perfeito. Aqui, é mais uma natureza viva, mas não está identificada, então eu vou dar muito inspeitado, vou dar muito papel. A mesma situação das duas obras de sino, não estão assinadas, então não tenho muito a dizer. A mesma situação desta obra, a mesma situação desta obra, também gostei identificada. Mais ou menos, e são obras que ele já fala para você, não tem muito a se dizer. A explicação destas obras, até gostei daquela explicação que eu dei destas obras na Daniel Chambola. Na mesma situação aqui, no mesmo tempo destas obras, aqui temos a caia, a caia, a caia, o menino é caia, não é? A caia da sexta B, ela trabalhou bastante e eu estava gostando de uma coisa, porque ela não parava, não desistia. Ela só falou para mim, pois tem dono da temática de pivô, aí que ela desistiu, mas ela queria dar mais, disse que ela queria dar mais, disse que ela queria dar mais, o tempo aqui não nos foi suficiente. A explicação deles, mais ou menos na disciplina de Jotas também, deixe-me tentar verificar, o Dancer, o Dancer, o Dancer, o Dancer é um ministro, mas não em bolso também, queria dar aquela que está uma natureza viva, mas no turno. É o que ele pretendia fazer, eu acho que, do ponto de vista, ele conseguiu, conseguiu. A mesma situação, não tem identificação, este é o menino da sexta classe, sexta classe, não é? Gostei muito, é um convite, esta é uma tinta difícil de se trabalhar, mais difícil, nós vimos já aquelas obras anteriores, material difícil de se trabalhar, este aqui é mais difícil ainda, é mais difícil ainda, e é material que leva mais tempo para secar, leva tempo, leva tempo, levou-se semanas ou meses para secar, então, ainda tocando a obra, é possível sentir que ainda não está, assim, totalmente seco. Então, é uma tinta mesmo, um nível profissional, o mesmo tipo desta obra, é Einstein, Einstein, é um menino da sexta classe, sexta B, sexta classe que eu estou indo. É um menino que eu gostei muito de trabalhar comigo, porque, imagino, tem trabalhos interessantes, tem habilidades, tem habilidades, tem habilidades e invejáveis. É, você, você, ou seja, não assinou assim, não está assim tão inteligível, mas, é a mesma explicação, natureza viva, a mesma situação dessas obras, este é o menino que ensanha, que ele assinou, da sete mar, sete marrada, é o menino que eu trabalhei com ele no ano passado, este ano também, e depois com a cultura, então, eu não tive, assim, um grande desafio para trabalhar com ele. Este é mais de uma obra de, este menino que dá o nome, é Nayara, Nayara é uma menina espetacular quando se trata de pintura, de pintura, só para ver o quão incrível o trabalho dele é. É, mais de uma coisa a vi, lá, no chacenar, no chacenar, no chacenar. Este é a licor também da 7ª, 7ª A, uma menina super talentosa, e temos aqui o trabalho da Uibi. A Uibi é uma menina de sexta C, é uma menina super talentosa, super, super talentosa. Não vou falar muito, a obra fala-se. Esta é a obra de um menino, não cheio de editar também, mas um menino da 6ª A ou B, porque ele, em caso da obra dele, já reconhece a obra dele, quem vem da obra sempre reconhece. É que temos a obra de... É Tamir, Tamir. É uma menina da 6ª classe, do Mahara. O tempo não, ele foi favorável. Só tem o material, não tem o material suficiente. Tinha o material enorme, mas tinha poucas pintas. Daí ele não conseguiu chegar, então... Mas não disse que ele trabalhou bastante. E o que eu queria perceber, muito mais, era ser ele capaz ou não. Isso para mim ficou claro. Eu sei que ele é capaz. Ele é um material suficiente, quer dizer, para treinar a obra, mas ela tem habilidade para trabalhar na matéria. Esta é mais de uma obra da Tereza Viva. Tereza Viva, como podem ver. Esta é mais de uma obra, matamos as cores quentes e cores neutras. Esta é a obra da menina Melissa. É uma obra encantadora. A Melissa é uma menina da 7ª B, que é a trabalhadora estratégica. Preferiu trabalhar com a Tereza Viva. E... Não tem muito a dizer. A obra fala assim. Não tem muito a dizer. É a mesma coisa fora da Tereza Viva. Uma obra que não está identificada. É uma obra com essa mão. Esta é a obra da Esmini. Esmini é uma menina da 7ª D. Ela também trabalhou com as congeniões legítricas quentes. A Esmini teve um histórico para esse trabalho. Ela queria desistir também. Enquanto começou a baixar essa parte preta, ela disse, Não, professor, minha obra já está estragada. Eu disse, não. Aí está como recuperar. A pintura é assim mesmo. Às vezes parece que está estragada, mas não está estragada. Grande coisa, vai sair ela aí. Então, ela persistiu também e acabou tendo os resultados aqui. Eu disse a ela, não, já está mais bravo. As cores quentes aumentam mais um pouco. Depois teve o resultado. E a outra que teve. É uma obra também em Canador. Esta é a obra de... Não está identificado. Não está identificado. É Filipe. Filipe se costou ele. Mas é bem. Também, trabalhou com a mesma técnica que a Esmini. Este... Não está identificado também. Não está identificado. E o Amar, Magera, Fresa Monta também. Usou as cores quentes e cores negras. Só usou um pouco negras. Esta aqui. É obra de... A sua lei ou a sua lei? 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 Aqui, mais uma situação de ditas difíceis de se trabalhar. São ditas de obra. Não são fáceis de se trabalhar. Então, temos que particularizar esse tipo de diálogo. Trabalhar uma máquina não fácil de se trabalhar. Esse aqui é um desafio, por exemplo, para artistas profissionais. Os artistas já correram atentos. É um desafio, verdade. Essa aqui é a obra da menina Shirley. Shirley, do 7ºC. A Shirley também teve um grande problema que eu resolvi. Ela um pouco desistia da obra. Ela disse que é uma obra grande. O que está bem, a gente vai perceber, a gente vai fazer, etc. Então, a cabeça que o Manuel era, Ah, não sei, vai sair uma coisa interessante. Ele levanta pouco, prosseguindo, e teve a possibilidade de dizer. Agora, o que falta aqui? Era a cor branca. É a cor branca. É a cor branca. Essa obra não se concluiu com como se pretendia. Vamos perceber. Pretendia-se adicionar a cor branca, mas ela não tinha mais a tinta prata. Daí que chegou a sair. Mas eu acho que, mesmo assim, é uma obra interessante. Interessante. De seguida, vamos ver mais uma obra da menina. A senhora é a senhora é a senhora. 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 Anos. Em seguida, vamos ter obra de... Não conseguiu ver. Não está também identificado. Não está identificado. Mas já é uma empresa voda também. Deencomina. Vamos ter. É... Mas não pode também. É algo identificado. Mas ela, como empresa voda, não é uma empresa voga nunca a certeza. Eu queria recordar, se tivesse identificado a obra, o problema da ação. o histórico do operador, recebemos a obra da Núria. Núria é uma menina espetacular, é uma menina da sétima área. Ela é sanitária, que não é a primeira que era dela. Ela já trabalhou várias tempinhas. Ela é uma menina muito deficiente. Ela tem resultados breve. Não leva muito tempo para apresentar resultados. Você está trabalhando hoje, ela já está afastada. Ela terminou em 4 anos. São obras de natureza fixa. É por isso que temos aqui a presença de oures frias. São obras não concluídas na maioria. Essa tela que nós temos aqui em cima, ainda não havia concluído. A questão que estava fazendo não está identificada. De seguida também, esta obra não está identificada, não foi concluída. Esta obra também não está concluída, não está identificada. Esta aqui não está identificada, não está concluída. Mas não deixe de fazer parte desse trabalho também. Porque são os que se esforçaram para achar. Alguns tiveram uma particular material tarde. E para mim, o que me deixou contente nesse trabalho é que eu senti que Jesus são capazes. São capazes. Porque o que se avalia mais nesse material é a forma como a pessoa aplica. A interação que tem com as tintas. Como aplica, como segura o pincel, como passa a tinta na tela e tal. Isso para mim é o mais importante. Então, só dessa vez, já pegaram o pincel e já é um grande passo. Eu acredito que numa próxima oportunidade, se tivesse mais tempo, poderiam ter chegado longe. A mesma coisa acontece nessa tela. O aluno trabalhou com uma identidade, não muito assim, com qualidade. Não tem nada colocado assim. Mas ele não conseguiu travar resultados satisfatórios. Travar resultados satisfatórios. Travar resultados satisfatórios. Acrescentor dos espinónios durante 19oto colors scriveram a зд wpoders. Mas, isto que não me interessa, dizem assim. Esta obra da menina Yadri da sexta-feira, é uma das primeiras que trouxe a terra. É uma das primeiras que trouxeram a terra. É por isso que ela concluiu um tipo de frecobra também. Antes de uma delas não concluir, foi uma das primeiras meninas a trazer um material de pintura. A tela que está em cima também não está identificada. Então, não vamos dizer alterada por si. É a mesma situação que esta tela não tem identificação. Esta também não tem identificação, mas é a mesma circuncisão da coisa aqui. É a mesma circuncisão aqui. Então, pronto. A apresentação da construção de pintura termina por aqui. Este é o trabalho que eu conjunto com os meus meninos da 6ª classe e 7ª classe. Tornamos possível esse trabalho. Tornamos. Tornamos. Tornamos.